Bom dia bichões, hoje estamos aqui para celebrar um dia. Hoje, não gravei nada. Hoje, o que aconteceu? Eu acordei, escovei os dentes, fui dar uma fumadinha, e daí, fiquei o dia, aliás a tarde, porque acordei meio dia, fiquei a tarde, resolvendo problemas que apareceram do nada. Aí a noite, já estava escuro, eu resolvi assistir mais um pouco de Game of Thrones, e assisti até o final do seriado. Depois, fui tomar um banho, escovei os dentes de novo, dei a última fumadinha, e fui para a cama. Quando deitei na cama, um rato entrou no quarto, e o que eu fiz? Fui na cozinha, peguei um pedaço de mortadela, coloquei na ratoeira, armei a ratoeira, e voltei para a cama. Aí eu dormi de novo. Então é isso que aconteceu no meu dia, nada demais. Então, até amanhã, com mais pouquinho de DVG PH ao quadrado. Fechou? Show, show. Legendas por Quintena Coelho